O Boteco Brasileiro, favela Era o nome do Boteco de favela, olha só Vamos virar na Stannoy Uma das ruas mais movimentadas aqui da história Uma não, a mais movimentada não Vamos lá Olha o caminhão da carne É, os árabe aqui comem carneiro assim Joga no caminhão em breve Esse negócio de ser caminhão, não é refrigerado não Imagina como é que é o negócio O Boteco Brasileiro O Boteco Brasileiro O Boteco Brasileiro Ah, olha só